Eu tinha sido procurado pelo companheiro Igreja, que é o chefe do Ceremonial, e ele perguntou se eu ia falar e eu disse que não precisava falar, porque nós temos que compreender que hoje a festa é da companheira Maria Rita. Não só porque ela foi eleita presidenta da Caixa Econômica, mas porque ela tem uma história de 33 anos na Caixa, em dedicação, e trouxe a sua família para prestigiar a sua ascensão dentro da Caixa Econômica ao posto mais importante da Caixa Econômica Federal. Portanto, eu acho, querida, que hoje é o teu dia de glória, é o teu dia mais importante, e nós viemos aqui para comemorar com você. Você foi escolhida porque você tem uma história, você foi escolhida porque muita gente me deu referência de você, a conversar de uma companheira sua chamada Maria Fernanda. Eu só espero, Maria Rita, que você dedique a Caixa Econômica Federal na presidência daquilo que você dedicou como funcionária, aquilo que você dedicou como militante sindical, como militante político e como militante social. Eu tenho certeza que nós vamos viver um novo período nesse país. Eu acho que o Brasil cansou de muita tristeza, o Brasil cansou de muito ódio, de muita raiva, o Brasil cansou de muitas ofensas, e eu acho que o Brasil conquistou o direito de voltar a sorrir, o direito de acreditar na felicidade, o direito de a gente voltar a nos tratar de forma mais humanista, mais fraterna, mais democrática. Porque é isso, é isso que é o Brasil. O Brasil é isso, o Brasil é alegria, o Brasil é música, o Brasil é sangue, o Brasil é futebol, o Brasil é carnaval, o Brasil é cultura, o Brasil é essa miscigenação extraordinária de índios negros europeus que deu essa raça extraordinária chamada de povo brasileiro. E você faz parte disso, querido, você vem sendo galega, com essa cara de europeia, você é uma companheira que tem um valor imenso dentro da Caixa. Eu sempre acho que eu não conhecia a Caixa como, eu não tratava vocês como bancários. Eu quando comecei a militar no sindicato, quem trabalhava na Caixa era economiário. era assim que eu conhecia, o Hélito foi economiário lá no estado do Piauí. Então, eu acho que a Caixa tem um papel extraordinário nesse país. Eu pude sentir isso mais de perto quando a gente instituiu o Minha Casa Minha Vida. Eu pude saber a força da Caixa Econômica Federal em ajudar a financiar a casa para as pessoas que menos podiam ter as coisas nesse país. E hoje, Almeida, eu acabei de fazer uma reunião com o ministro da cidade, acabei de fazer uma reunião com o ministro do transporte, acabei de fazer uma reunião com o ministro do desenvolvimento regional. e posso te dizer o seguinte, se preparem, porque ainda esse mês a gente vai ter muita coisa para inaugurar nesse país. A gente vai ter muita casa que começou ainda no governo da Vilma. A gente vai ter casa para inaugurar este mês ainda, que começou a ser feita pelo governo da companheira Vilma, ficou paralisada e vai continuar. E nós temos milhares de casas para inaugurar, todas começadas no governo da companheira Vilma do César. Da mesma forma que muitas obras e muitas obras de infraestrutura, também começadas no governo do PT, nós vamos voltar a inaugurar. Nós começamos, deixamos aí, pensando o que os outros iam fazer, os outros não fizeram, nós voltamos e vamos inaugurar aquilo que nós mesmos começamos a fazer. Eu estou convencido que a Caixa vai voltar a crescer, estou convencido que a bancarização do povo pobre desse país vai aumentar muito, estou convencido que a gente vai voltar a gerar emprego, estou convencido que a gente vai melhorar a massa salarial, e você viu, Maria Rito, o que é trabalhador feliz. Você viu como é que você foi aplaudido aqui pelos funcionários da Caixa que estão felizes com a sua acessão à presidência da Caixa Econômica Federal. Nós voltamos a convenar este país porque nós temos uma missão. Nós temos uma missão. A gente tem vários compromissos, mas o mais importante é que a gente vai ter que fazer muitos investimentos e muita dedicação no chamado, da chamada educação brasileira e dentro da educação, o ensino fundamental. Nós precisamos que as nossas crianças, que estejam no ensino, sabe, na quinta, na quarta, na sexta, na sexta, aprendam a ler de verdade, aprendam a fazer as coisas com o dia direitinho, porque se ele não aprender na primeira infância, ele vai ter mais dificuldade quando for adulto, quando estiver na universidade. Nós vamos ter que investir muito na saúde, porque nós vamos garantir que as pessoas mais pobres tenham o direito ao chamado de especialistas, porque muitas vezes as pessoas mais pobres vão no médico, vão numa UPA, vão numa unidade de saúde em qualquer município pobre, quando o médico dá receita, ou faz o diagnóstico, ou constata que precisa procurar um cardiologista, um oftalmologista, um especialista, ou seja, essa pessoa não tem. Às vezes fica 10 meses, 11 meses, 2 anos, sem conseguir fazer um exame, sem conseguir o tal de especialista. E nós vamos fazer com que esse tal de especialista se transforme numa coisa fácil que afeta o povo trabalhador, o povo próprio desse país. E a terceira coisa que nós vamos fazer é tentar acabar com a foda também nesse país. Não é isso. Não é isso. Eu estou muito. Eu, quando saí da Polícia Federal, a primeira coisa que eu fiz foi a Roma, conversar com o Papa Sossi, e depois de Roma, nós fomos a Genebra conversar com o Conselho Mundial das Igrejas, porque eu queria começar uma campanha mundial contra a dificuldade. Não é possível que, no pleno século XXI, em que a gente tem toda a tecnologia, todos os avanços genéticos que o mundo pôde avançar para produzir alimentos para todo mundo, e você ainda tenha 900 milhões de pessoas indo dormir com fome toda noite. Não é possível que a gente mora num país que é o maior produtor de proteína animal do planeta Terra, e a gente é obrigado a ver na televisão uma pessoa catando o osso na filha de uma solte. Ou seja, isso não é falta de produção, isso não é falta de outra coisa, uma falta de vergonha na cara das pessoas que governam esse país e que não tem início a vida. Para muitos governantes nesse país, essas pessoas são apenas recrutadas de pesquisa, essas pessoas são números. Para nós, essas pessoas não são números. Para nós, essas pessoas são seres humanos, como nós, que não tiveram a mesma oportunidade que nós tivemos. Então, somos nós que conquistamos o direito de trabalhar, que conquistamos o direito de tomar café de manhã, almoçar e jantar, e como conquistamos o direito de sermos tratados por civilidade e de sermos cidadãos, que temos que estender a mão. Hoje eu dizia, dado em uma reunião, junto com os companheiros da imprensa, de que a gente precisa construir uma narrativa diferente nesse país. Uma narrativa diferente, porque tudo que a gente faz é gasto. Tudo. Se eu compro comida, é gasto. Se eu coloco dinheiro para dar comida para o pobre, é gasto. Se eu vou fazer o curso da família, é gasto. Se eu coloco dinheiro na saúde, é gasto. Se eu coloco dinheiro em qualquer coisa, é gasto. Na educação, é gasto. A única coisa que não é tratada como gasto nesse país é o dinheiro que a gente paga de juros para o sistema financeiro. E é que eles não pagam como gasto. Precisamente, eles pagam como gasto. Então, nós precisamos mudar a narrativa, o Miriam. Daqui para frente, tudo que a gente fizer é investimento. Tudo até aumentar salário é investimento. Por que é gasto? E a gente faz o aumento do salário naquilo que é mais elementar. Às vezes é 5%. Às vezes é 8%. Os caras da EletroPaz, ela foi privatizada. Ela foi privatizada porque a empresa pública não dá certo para privatizar. Os caras da EletroPaz, que ganhavam 600 mil reais, 60 mil reais por mês, passaram a ganhar mais de 360 mil reais de salário. E vou ter para vocês, o Conselho da EletroPaz, a data paga por 100 mil reais por mês por cada uma vez em uma reunião. Enquanto isso, a gente não pode dar aumento do salário mínimo de 3% o que é gasto. Não dá certo. Não é possível. E nós vamos ter que construir uma outra narrativa nesse país. Tudo o que a gente fizer para melhorar a vida do nosso povo tem que se encaparar com o investimento. E é para isso que eu me dispus a enfrentar esse genocida, ganhar as eleições, para que a gente mude outra vez a história do Brasil. E eu tenho certeza, companheira Maria Rita, que nós vamos contar com a Caixa Econômica, outra vez, vamos contar com o seu apoio, com a solidariedade dos funcionários da Caixa Econômica, para que a Caixa Econômica volte a ser um banco muito mais forte. Um banco que pede dinheiro muito mais barato, um juros muito mais barato, sem perder dinheiro, porque o banco quer dar um lucro para poder continuar sobrevivendo. Eu tenho certeza que você saberá conduzir essa casa com a maior capacidade que permitiu chegar a 33 anos de trabalho na Caixa Econômica. Parabéns, querida, você. Que Deus te abençoe. Que você tenha toda a sorte do mundo na presidência da Caixa, como você teve na sua vida o tempo inteiro. Parabéns a seus familiares e parabéns a todos os economiários. Continue assim, porque o Brasil precisa de quantos poucos. Um beijo no coração.